Oi gente, tudo bom com vocês? Hoje eu dividi um vídeo, dividi não, fiz dois vídeos em um Eu vou ensinar a fazer esse cabelo Que é um cabelo frisado Não é muito tradicional, mas é para as pessoas ousadas Então eu, como sou uma pessoa ousada, decidi fazer E eu acho lindo, fica macio E vocês vão ter a oportunidade de conhecer o... Triondas, gente Este aparelho se chama Triondas da Hot Tools É, Hot Tools é ótimo Frisa, deixa o cabelo macio Ele está super macio E aproveitando que eu vou fazer esse cabelo Eu queria falar para vocês daquele creme que eu falei no vídeo que eu fiz de cachos largos Vou deixar o link aqui embaixo para vocês assistirem Que é o Silicone Mix Bamboo É esse aqui, gente Silicone Mix Bamboo Da... É, essa marca, Silicone Mix, né? Bom, eu paguei R$65,00 nele Vale a pena Eu estava tentando experimentar para ver o que eu achava O cheiro é maravilhoso A consistência E eu achei um creme bem interessante No começo eu achei que ele estava deixando liso o meu cabelo Mas não é Na verdade ele solta muito o cabelo Deixa o cabelo muito hidratado E é por isso que eu estava achando que está liso Não está liso Porque o cabelo estava... Ele acaba caindo um pouco Porque ele está muito hidratado E com uma textura muito gostosa Eu uso no banho Eu passo shampoo Você pode champar Champar é ótimo Você pode passar qualquer shampoo Shampoo da sua preferência Shampoo, gente, só serve para lavar o cabelo Para tirar a sujeira Mais nada O que você tem que investir mesmo É no condicionador Ou no creme hidratante E nesse caso Eu investi nesse creme hidratante Eu lavo ele com... Meu cabelo com shampoo normal Passo logo Enxágua, né? Aí eu passo esse Um pouquinho Deixo uns 3 minutos Enquanto eu faço... Vou me ensaboando Faço outras coisas E aí eu tiro Se você quiser deixar mais Sair do banho Colocar touca Pode deixar Mas eu acho que ele fica... Não precisa 3 minutos É que nem o 3 Minute Miracle Mas eu acho que ele dá uma hidratação melhor Do que o 3 Minute Miracle É... Vale a pena Porque ele... Além de ser maior Acho que o 3 Minute É... Vale muito a pena Ele faz uma hidratação mais profunda Não que seja profunda Mas é uma hidratação melhor Então é... Essa é a minha resenha E eu tinha que falar isso Porque no outro vídeo Eu estava em dúvida Mas... Eu acabei gostando, gente Silicon Mix Bambu E é isso Bom, esse é o cabelo Que eu vou fazer hoje Se vocês quiserem continuar Aliás, continuem assistindo Vai? Pra ver Como é que eu fiz E é isso É... Até daqui a pouco Ah! Bom Então vamos lá Fazer o cabelinho É... Eu fiz aquela coisa básica De secar De qualquer jeito Né? Ficou assim Ah! E... Pra fazer esse cabelo A gente vai ter que secar E... Quem tem cabelo enrolado Tem que secar E deixar mais lisinho Assim Porque senão Ele vai ficar... Não vai ficar legal Porque o triondas é um... Não é um instrumento fácil De lidar E não é um cabelo Tradicional, tá gente? É um cabelo Mais ousado Então... Quem não gosta de coisa ousada Não pode usar Ou não vai queira usar Mas... É um cabelo bonito Vamos lá Eu vou pegar... Essa parte Vamos começar pela parte de baixo Como sempre Deixar bem fininho embaixo Pra... Poder pegar bem com o triondas Eu vou colocar tudo assim Aqui Uma piranha E essa parte Nós vamos... Tcharam! Parece um objeto de tortura, né? Mas não é Vamos pegar esta parte E aí... Você... Aí que tá o truque, gente Vou até chegar mais perto Com cuidado Você vai colocar O triondas No cabelo E apertar Pra ver aí E vai ficar Aí solta Segura esta parte Solta Onde a última onda Acabou Ó... Onde a última onda acabou É onde eu vou Apertar de novo Não é um... Não é um instrumento fácil Como eu já disse Tem que ter uma... Paciênciazinha aí Apertou Segura A gente solta Ó... Última onda Aperta Eu coloquei na temperatura máxima O Babyliss Ele sai fumacinha Normal A última onda Ó... Ó lá Aperta O finalzinho A pontinha do cabelo Ela é bem... Ela é difícil de manusear Com esse aparelho Eu vou tentar enrolar também Vamos lá Nunca sai tão boa assim, gente Por isso que eu não uso muito esse cabelo Mas quem tá inspirada E põe aqui Aí, ó Ó a fumaça saindo Uuuuh Normal sair fumaça desse aparelho Até quando vem no... O manual dele tá escrito, tá, gente? Não se assustem Olha só Tá vendo? E esse cabelo Você tem que saber Se você vai querer fazer Porque... Depois... Dele feito Se você pentear Não adianta nada O negócio fica mesmo, viu? É muito bom Pra quem não quer que o cabelo caia Ele não cai de jeito nenhum Vamos lá Vou pegar a segunda parte Mexem as finas Porque tem que ser Senão não entra no... No aparelho Tá vendo? Tá vendo? Essa parte... Com mais cabelo curto aqui Eu vou separar Isso não vai dar certo O que é isso, gente? O negócio tá tenso Olha lá Pega o triondas Soltou Última onda Vai prender Soltou Última onda Soltou Última onda Soltou A pontinha Sempre escapa Mas vamos lá A gente coloca ela aqui A pontinha É por isso que eu não uso Tanto o trionda Por causa dessa ponta Eu nunca Eu não consigo muito ajeitá-la Mas nada que um babyliss Normal Depois não resolva Bem frisado, hein, gente? Vamos lá Tem que ter muita paciência Eu sou bem sincera Nos outros aparelhos que eu tenho Eu acho que eu não tenho problema nenhum com eles Esse aqui é complicadinho O resultado fica ótimo, mas Tem que ter paciência Tchau 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 Aperta Tá vendo? Bem frisadinho Vamos separar assim Acho que dá Tô pensando se eu vou deixar minha raiz pra fora Não sei ainda, não sei Vou pegar pouca parte do cabelo Na raiz Pra ele não ficar muito Bagunçado na frente E agora? O que eu faço? O que eu faço? Me digam Ficou engraçado quando fica assim E aí, gente? Abrindo Faço uma trança Acho que eu vou fazer Terminar assim Vamos ver Pegar direitinho Franja Do jeito que eu ensinei vocês, tá? Sempre no final Do meio pro final Pra não ficar Muito Esquisita a frente do cabelo Vamos ver o que vai sair Ah, gostei E aí, gente? E aí, gente? Pronta Está pronta Aquelas Pode sair assim Vai ficar o máximo Gente, eu acho muito legal Olha É fofo demais isso, hein? Muito anos 80 É... Como vocês já viram o procedimento Eu vou fazer esse lado E já volto pra falar com vocês Ah! Tcharam! Aqui está o resultado, gente Cabelo frisado Olha como ele fica Fica bem frisado mesmo Mas ele fica tão macio É impressionante Não é um cabelo tradicional E esse cabelo dá pra fazer um... Um penteado Fazer uma trança Ou alguma coisa assim Pro lado É um cabelo... Gente É pra quem gosta Não adianta Eu gosto Acho muito legal Deixa o cabelo muito macio Segura Você pode dormir Você pode suar Ele não cai Só cai lavando E é isso, gente Se vocês gostaram Pode dar um like Aqui ou aqui? Aqui E se inscreva aqui É isso, gente Próximo vídeo Eu vou pensar em uma coisinha diferente Pra fazer pra vocês Um beijo Até a próxima E tchau, tchau Tchau